Janja viu máscara do Lula cair no hospital sírio libanês e fecha a porta. What? Bom, todo mundo está por dentro do que aconteceu com o Barbudo, que ele foi parar no sírio libanês. Mas nós temos vídeos exclusivos. Esse vídeo aqui é inteiramente sobre o caso do Barba. Só para começar um pouquinho, Janja viu a máscara do Barbudo cair no sírio libanês e saiu correndo aos prancos. A pergunta que eu não quero calar é porque Janja até agora não se expressou e não veio a público. Ela é uma vez que gosta muito de aparecer, dar entrevistas e desfilar por aí. Outra situação é que temos um vídeo exclusivo da real situação do Barba, tá bom? De como ele está fisicamente e do que de fato aconteceu com ele. Vamos trazer também as contradições, tanto do médico dele quanto da assessoria de imprensa. O vídeo de hoje está sensacional. Você verá tudo isso e muito mais. Pessoal, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo para nós não perdermos tempo. Eu só peço para você, meu senhor, minha senhora, que você deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e, por gentileza, comente também se você foi educado de onde é que você está nos assistindo. Vambora! Eu me orgulho de ter apoiado e continuar apoiando o nosso capitão. Se nessa enquete você também tem orgulho do capitão, digita 22 na segunda enquete. Para darmos início aqui rapidamente. Está aqui o entregador, o motoboy e a bag dele está escrito aqui. O barbudo é a segunda vergonha do Brasil. A primeira é você que faz o L e vota nele. Se você concorda, comenta eu concordo. Se embora, olha aí, Jovem Pan encerra contrato com Amanda Klein após 4 anos, rapaz. O que vocês diriam para a Amanda? Eu diria, sabe o quê, Amandinha? Já vai tarde, não é mesmo? Até o momento. A primeira-dama, Janja da Silva, não deu as cartas. O que está acontecendo atrás das cortinas do Planalto? Onde está Rosângela? Ela apareceu e o que ela... Eu vou trazer já já para você, tá? Atropeta. Brasil de mentira. Para um povo otário e um presidente que pula, dança e não consegue sequer tomar banho sozinho? Que país é esse, rapaz? Que questionamento sensacional. A ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, suspende contratos de monitoramento da qualidade de combustíveis por falta de recursos. O painho segue batendo recorde. É? Corte para lá, corte para cá e o bolso cheio do governo, não é mesmo? O governo do Barba arrecada R$ 203 bilhões em setembro, o maior valor para o mês desde 1995. O cara está sensacional, né? Eu tenho 28 anos, nasci em... Perdão. Em 96. E o cara, né? Não aconteceu isso há 29 anos, meu amigo. Ele é recorde em cima de água. A última matéria é para darmos início aqui, tá? Estados Unidos retomam investigação sobre compras de Cassius Gripen. E o Barbudo, né? Antes de acontecer isso com ele aí, ele criticou toda essa situação. Vamos para o conteúdo principal aqui, olha aí, ó. Essa aí dos castas vai dar o que falar, hein, cara? Uma coisa é você meter o louco no Brasil, outra coisa é você meter o louco lá no USA, meu irmão. O que é o que é? Tem hora que está a casoria para frente, outra hora está a casoria para trás. Outra hora está com o zóio virgem, outra hora está com o zóio castanho. Hora tem bastante cabelo, dali a pouco não tem mais nada de cabelo. Daqui a pouco tem barriga, depois já não tem mais barriga. Tem hora que está com as canelas malhadas e tem horas que está com a canela fina. Tem horas que está com o braço mole e já já está com o músculo. Tem hora que não dá conta de andar direito e tem hora que já sai ganhando pulinho. O que é, o que é? O que é, o que é, pessoal? O que vocês acham que é? O que é, gente? Editor, por gentileza, põe na tela aí. Sobre o acidente do Lula, tá? Porque tem algumas contas que não estão fechando nessa história, né? Foi à noite, então é mais esperado que o cara esteja bêbado, né? À noite, né? Pelo menos o Lula não está bebendo de manhã cedo ainda. A história está ficando cada vez mais séria, assim, né? Começou falando que não, que ele escorregou e bateu a cabeça, coisa e tal. Aí depois falaram de pontos, depois falaram de traumatismo craniano. Nós temos a real, o que aconteceu, vou trazer para vocês. Depois falaram de hemorragia em dois pontos do cérebro. Então, aí, que coisa, assim, está ficando uma coisa meio estranha nessa história, né? Aí contaram uma história de que ele estava sentado num banco e o banco caiu e ele bateu com a cabeça. Está estranha essa história? Não está com uma coisa mal contada nessa história toda, né? Ou seja, ele teve, não foi uma batida pequena, não foi uma batidinha. Senão você sabe que o Barbudo já teria vindo e a Janja também. Mas nós vamos trazer para vocês já já. Sabe quem é esse aqui do lado esquerdo do seu televisor? Chama-se Moacir. Ele é um ex-amigo ou um amigo da Janja que nunca mais apareceu com a Janja. E o lado direito é o Barba, né? Ali, ó. Até que eles se parecem um pouco ou não. Se você acha parecido aqui, ao vivo aqui, digita 00. Se você acha que não parece, digita 01. Interessante essa situação aqui. E uma outra situação aqui também que é interessante, tá? É que o pessoal foi na porta do sírio-libanês e começou a rasgar o lance do Barba porque ele não deu aumento, tá? Não deu aumento aí para a enfermagem. Olha aí, ó. Vou chamar de traidor ainda. Olha lá, Barba traidor da Saúde Federal. Bom, chega de enrolação. Vamos agora trazer a real que aconteceu aqui. Olha aí, ó. Primeira-dama, primeira-dama. A primeira-dama também teve mal súbito, também bateu a cabeça. Por que sumiram com ela também? Olha só isso aqui. O médico, e ele esclareceu que foi detectada uma pequena hemorragia cerebral na região frontotemporal do encéfalo. Por isso é preciso monitorar, é preciso verificar se essa hemorragia não evolui. Daí a necessidade de fazer novos exames. Saúde de presidente, Fabíola, não é coisa com a qual você deve especular. Então, para evitar de sabores, o Lula e os doutores que estão atendendo, deveriam disciplinar a divulgação das notícias sobre questões médicas, falam os médicos, de preferência por meio de comunicados oficiais. Assessores, ministros, esses falam sobre as intercorrências administrativas e não sobre medicina, né? Cabe a ministra, o assessor, porque o presidente está muito bem, foi leve, foi isso, foi aquilo. Isso não é coisa para assessor, isso é coisa para médico. E todos deveriam, de preferência, evitar obscuridades. Deveriam se expressar com transparência absoluta. Se o presidente está bem, parece que está, e torce-se para que esteja, convém tratar dessa questão. Como que parece que está bem se ele não deu as caras, muito menos a Janja? Com absoluta transparência e não com notas econômicas. Depois, necessitam de esclarecimentos adicionais. O doutor Roberto Calil é o médico do presidente, veio, se deslocou de São Paulo para Brasília, mas ele nem assina a nota, outros dois médicos assinam a nota. Ou seja, quem falou, olha só como é que as coisas vão se desenhando aqui, tá? O Barba tinha dois médicos ali atendendo ele. Esses dois médicos foram quem assinou o que aconteceu com ele. O tal do doutor Calil, que acompanha o Barba há mais de 30 anos, que cuida dele, ele veio de São Paulo. Ou seja, e ele que deu as entrevistas, tá? A primeira entrevista dele e a segunda são reveladoras. E tem uma que eu vou trazer aqui para você, a contradição. Ele disse o que aconteceu literalmente. E depois ele veio na Globo, tá? Dizer algumas outras coisas ali, talvez o que a assessoria queria que ele falasse. Então é muito importante que você preste atenção. Quem está prestando atenção aí, digita 22. O boletim do Ciro Libanês aqui. Viu? Ele mesmo relata. Não é o doutor Calil que assina a nota. Quem assina a nota são dois médicos do Ciro Libanês. Não há transparência. Ele mesmo falando. Se trata do presidente da República. E por que o vice-presidente não está exercendo a função nesse exato momento, no lugar dele? Ele está afastado. Ele não foi ao Palácio do Planalto. Ah não, ele está despachando. Quem pode afirmar que é ele que está despachando? Tudo muito obscuro, tudo sem transparência. O vice-presidente não viajou para a reunião dos BRICS. Estão querendo colocar o Maduro, a Venezuela nos BRICS. Não viajou. Ah não, ele vai fazer videoconferência na reunião dos BRICS na terça-feira. Mas ele não está despachando do Palácio do Planalto? Hoje? O que está acontecendo de fato? Até os canhoteiros estão achando estranho, olha aí. O que você acha que aconteceu? Comenta aqui. Eu explico, Josias, como é que alguém sentado pode ir ao solo. Um mal súbito, uma vertigem, um acidente vascular cerebral, um infarto. Tudo isso pode levar alguém sentado a ter uma queda de uma hora para outra. Até mesmo bebida. Alguém que... Você acha que ele tinha tomado a cana, hein? ...está extremamente alterado por bebida. Isso pode levar a quedas de alguém sentado. A questão doce é que banquinho era esse? Nós não temos imagem do presidente, nós não temos imagem do tratamento, nós não temos uma foto, nós não temos uma declaração. Estou bem. Pode ficar tranquilo que Candinha está cuidando de mim. Nós não temos nada. Estou bem, companheiro. Nada. E a primeira-dama? A primeira-dama também teve mal súbito, também bateu a cabeça, porque sumiram com ela também. Se é um acidente doméstico... Doméstico. O que que faz a esposa a gente saber que está na geladeira, não é? Porque quando é ele, pode falar que só a mulher sabe que está na geladeira. Rapaz, rapaz. Agora chegou a hora da verdade. Estão preparados? Essa é a hora da verdade, tá? Primeiramente, aqui, fazendo um paralelo aqui, uma retrospectiva. Melhor dizendo, né? Quem apareceu falando foi o Paulo Pimenta, né? Que é a secretaria de comunicação ali do Barba, né? Quem dá ali as informações. Aliás, o Padilha, né? Falei errado. Né? E o Padilha disse que estava tudo bem. Está tudo bem, não sei o quê, mas o Barba e a gente já não apareceram. E aí, a entrevista sensacional do Calil, do médico do Barba, a principal, quando ele chegou ali no local, né? Viu como é que era a real situação e saiu, ou seja, não deu tempo do pessoal colocar na mente dele ali, né? Dizer ali as palavras que ele deveria repetir para a imprensa, né? Para que todo mundo pudesse ter noção do que aconteceu. Ele simplesmente chegou e foi dar uma entrevista. Então, ele deixou escapar muita coisa. Eu peço que você preste muita atenção. O trauma não foi pequeno. O trauma foi grande na região hospital. Então, até que ele teve, inclusive, um ferimento cortocontuso. Teve que dar ponto e tudo. Mas, mais do que isso, o que mostra que a queda, que o trauma foi importante, foi que você teve esse chamado contra-golpe e teve pequena hemorragia cerebral na região têmpurofrontal do encéfalo. É um quadro que exames deverão ser repetidos durante a semana. Qualquer sangramento cerebral, de uma maneira teórica, ele pode aumentar. Ou seja, como é que o pessoal fala que está tudo bem com ele, se tem que aguardar alguns dias para saber o que vai acontecer? Quem disse isso? O médico do barco. Nos dias subsequentes. Ele pode aumentar. Então, a observação é importante. Agora, eu te digo que o presidente está bem, pode ter atividades normais, porém, a equipe médica contraindicou um voo de longas horas. A equipe médica... Aí, beleza. Beleza. Foi isso aqui, é o que ele disse na primeira entrevista. Depois do nada, ele aparece isso daqui, falando, no caso, no dia seguinte, falando na Globo. Olha aí. Como tinha essa viagem, eu fiquei com essa dúvida aqui. Até o senhor sempre fala disso, né? Por precaução, melhor não ir. E aí, não tem outras... Fala, fala, desculpa. Fala, doutor. Dessa vez, não teve nem precaução. Por determinação médica mesmo. Por quê? Porque esse pequeno sangramento, em qualquer pessoa, pode, nas primeiras 72 horas, aumentar o sangramento cerebral. Então, existe essa... Qualquer traumatismo craniano. O que é traumatismo? Se eu bato a cabeça na parede, já é um traumatismo craniano. Por acaso, numa porta, numa quina. Então, isso se requer uma observação. Pode ter algum aumento do sangramento, pode ter dor de cabeça, pode ter algumas outras tipos de complicações, que no caso dele, provavelmente, são raras, mas que podem acontecer. Então, são 72 horas de vigilância. Por isso que foi um consenso em não viajar. Mas que não pode fazer, doutor? Não. Veja, são períodos que, por exemplo, exercício físico, a rotina que o presidente tem, como uma pessoa extremamente saudável, exercício todos os dias. Então, essa semana, se pondera não fazer esforço físico exagerado. O exercício, mas, veja, viagens longas, como já falamos, e permanecer no repouso relativo, que é o que o presidente está fazendo. Ah, não tem previsão também de liberar para voltar a viajar? O senhor vai avaliar isso depois dos exames, é isso? Viagem de curta distância, muito provavelmente, essa semana ele vai ser liberado para fazer, porque os exames devem ser feitos nos próximos dias. Já passou o período crítico de 72 horas. Como que ele tem certeza que vai ser liberado se ele falou que ainda vai sair o resultado dos exames? Está vendo como há uma certa contradição? Uma coisa que não faz muito sentido assim? Enquanto isso, o pessoal da enfermagem aproveitou esse momento para partir para cima do bar, olha só. A ordem agora é portão fechado. Estamos aqui dentro do pátio do Hospital Federal de Bom Sucesso. Diz que só vai entrar servidor identificado. Fecharam os portões. Nós estamos aqui dentro do Hospital Federal de Bom Sucesso. É em cárcere privado? Quase em cárcere privado. Solange Belchior, da Associação Brasileira de Enfermagem. Eu estou aqui pelo Sindicato dos Nutricionistas. Sou conselheira municipal de saúde. É inadmissível essa truculência do Ministério da Saúde. Não é isso, Solange? É. Ministério da Saúde de quem? Do Barbudo. E o pessoal continua indo em frente do Hospital Federal de Bom Sucesso. Fizeram o L, fizeram o L. Agora está aqui em frente do Hospital Federal de Bom Sucesso reclamando do Lula. Chamando o Lula de traidor. Fizeram o L, faz o L. Faz o L. Representantes do Sindicato dos Servidores do Hospital passaram a manhã em frente ao portão. Eles também controlaram a entrada do ambulatório. Nós vamos permanecer aqui, ocupando a calçada do Hospital Federal de Bom Sucesso. Não precisa terceirizar a gestão. Terceirizando orçamento pra outro. Fazer aquilo que nós temos... Ai, ai, rapaz. É. É, rapaz. E eu vou seguir aqui falando ainda um pouco do Barba, tá? Uma outra situação aqui, ó. Já já vou falar da Xuxa também, com a Jojotadinho. Hã? Hã? Olha só, outra entrevista dele. Essa aqui é a mais recente, ó. Primeiro, em relação ao presidente Lula, e eu tenho a apresentação dele pra falar, eu cuido dele há mais de 30 anos. Sempre. Primeira coisa que ele me disse foi, as pessoas têm que saber o que aconteceu, exatamente o que aconteceu. Então, nunca houve quebra dessa transparência em nenhum momento, e muito menos nesse episódio. Não sei aonde houve essa... 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 essa suspeita de quebra. Então, sempre o presidente Lula, em todos os momentos, no câncer, nas cirurgias, mais de 30 anos... Mas, doutor, eu não falei... Não, sempre houve uma transparência e que ele exige essa transparência. Não, ninguém aqui falou em quebra, não. Eu só citei o passado de transparência pra me permitir fazer essa... essa pergunta sobre as circunstâncias. Claro. Circunstâncias, veja, já foi divulgado. Ele simplesmente... Veja, não estava no local, ele foi sentar num banco e... veio pra trás, o que é muito comum, esses acidentes em casa, e esses acidentes são realmente perigosos, e bateu com a nuca. Muito comum, muito comum. É tão comum que ele não veio, né, falar nada, a Janja também não veio nada, tá sumindo, inclusive, até o filho do Baba perguntou onde e o que será que ela estava fazendo que ela não estava cuidando de meu pai. Pessoal, nosso vídeo foi esse. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Você que assistiu o vídeo todo, comenta, eu acho que... Tá na descrição, gente. Fortalece lá o Léo no like e até a próxima. Tchau, tchau.